Começa hoje a festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, a partir das 19 horas aqui na Paróquia Sagrada Família. Sim, nós estamos preparando já para hoje a parte social desse festejo de Nossa Senhora Aparecida. Vai ser só esse final de semana, começa hoje às 19 horas e nós faremos amanhã também às 19 e domingo às 18 horas aquilo que nós já estamos acostumados às nossas festas, com cachorro quente, macarrão, pão de queijo com pernil e também pão de queijo com frango. E vale lembrar também, Padre Olson, que está acontecendo a novena em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Sim, a novena deu-se início no dia 3 com vários padres da nossa diocese e vai agora até dia 11, todos os dias aqui na nossa matriz, às 15 para 7 da noite. E nos domingos, no caso o próximo domingo, às 18 horas da noite. E Padre Olson, por onde a gente pode acompanhar a novena? A novena está sendo transmitida pela página da paróquia que será colocada aí para vocês acompanharem. E você pode acompanhar do celular ou aqui na nossa matriz. E aí E aí E aí E aí E aí